Tiroteio no Morro do Juramento, uma das estações do metrô chegou a fechar. Agora há pouco tivemos a linha 2 completamente fechada, está voltando aos poucos. Vamos ao vivo com o repórter Saluteel Filô, que tem mais informações. Boa noite, Saluteel! Boa noite, Clóvis! Infelizmente não está sendo uma noite muito boa para quem mora ali na Zona Norte, no entorno de Tomás Coelho, Morro do Juramento, intenso confronto, está aí. Vocês vão ver imagens que nós estamos recebendo a todo momento na redação do SBT. Tem imagens aí desse policial caindo no chão, já abrindo aí as imagens que estamos recebendo lá da região. É um momento de muito conflito, muito tenso, muitos tiros ouvidos foram disparados lá nessa área ali de Tomás Coelho. Há informações lá de que pelo menos 4 pessoas morreram. Essa informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais, são moradores que confirmam lá 4 mortos, que seriam suspeitos aí do tráfico de drogas. A gente não tem informação oficial ainda da Polícia Militar sobre essa ação, se foi uma operação já programada ou se a polícia foi atacada a tiros, um patrulhamento de rotina. Mas o fato é que há um confronto muito grande no Morro do Juramento, zona norte do Rio de Janeiro. Inclusive, esse tiroteio, esse intenso tiroteio, interrompeu aí por alguns minutos a circulação da linha 2 do metrô. A estação de metrô de Tomás Coelho chegou a ficar fechada, né? Tem imagens também aí de passageiros deixando as composições ali, as pressas para tentar buscar abrigo deste tiroteio. Então, a informação que a gente tem é que, neste momento, o metrô voltou a circular lá nessa região ali de Tomás Coelho. A linha 2 voltou à sua normalidade, mas há uma situação de tensão. Então, assim, motoristas, você pedestre, você morador, evite circular por esta região neste momento. Você que está se deslocando do trabalho para casa ou vice-versa, evite essa região ali do Morro do Juramento de Tomás Coelho por causa deste intenso confronto. Uma viatura, inclusive, da Polícia Civil, que estava lá no local no momento do tiroteio, acabou ficando presa, né? Muitas pessoas em dúvidas, ah, será que é uma operação aí da Polícia Civil com a Polícia Militar? Não. Existe a imagem lá de uma viatura neste momento do tiroteio, uma viatura da Polícia Civil, mas ela estaria passando ali no momento e aí ficou cercada, né? Não teve como seguir viagem por causa deste confronto. Então, a gente repete, é bom você evitar essa região, você morador aí de Tomás Coelho, do Morro do Juramento, evite ficar nas ruas neste momento, porque o clima por lá é tenso, existe lá um confronto que começou no final desta tarde entre policiais militares e traficantes daquela região. Clóvis. Agora há pouco, a coisa é de 17 minutos, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio tinha informado que devido ao tiroteio que você relatou, teria que fechar a linha que ia em sentido Pavuna e todo mundo que estava no metrô, mesmo indo para outro sentido, ouviu os avisos pelas caixas de som. O Giovanni, nosso colega, conseguiu pegar da Cidelândia e foi em direção à Barra, chegou bem em casa, graças a Deus, mas disse que havia muito desencontro de informação. Então há essas primeiras informações dessa guerra de facção que toma conta aí do Rio de Janeiro, vimos cenas incríveis da polícia em ação, alguns motoristas, Saluteal, chegaram a entrar na contramão para voltar apavorados, porque se falou em arrastão, até agora não se sabe se são 4 ou 5 mortos, mas foi um fim de tarde, começo de noite, de muita confusão e violência na zona norte da cidade, Saluteal. Exatamente, Clóvis, está aí a movimentação de policiais, a gente está vendo aí viaturas circulando lá na região, realmente foi um confronto que pegou lá todo mundo surpresa, é aquela situação que a gente sempre fala aqui no SBT Rio 2ª edição, né Clóvis? A gente nunca sabe qual será o local, qual será o horário em que o Rio de Janeiro vai virar um bang-bang, está ali, o metrô teve que ser parado, quer dizer, o dia a dia, a rotina do Carioca, esteja ele onde estiver, zona norte, zona oeste, zona sul, é interrompida a qualquer momento e são vidas perdidas, né Clóvis? Está aí já 4 baleados, né? A gente ainda não sabe, como você mesmo disse, se são 4 ou 5, a gente espera a confirmação das autoridades, mas existem vidas perdidas nesses confrontos, como sempre, Clóvis. Ok, obrigado, Saluteal.